Não está indo para Fortaleza comemorar Não está indo para Águas Cristalinas comemorar Ele está indo de um culto agradecer Porque é uma geração que quando recebe a vitória se esquece da igreja Mas eu estou pregando para Cristo que é Abrão Que vai agradecer Cadê você que é grato? Cadê você que agradece? Cadê você que agradece? Ei, Fábio Gênesis capítulo de número 15 Em versículo 1 Depois dessas coisas Veio a palavra do Senhor Abrão em visão dizendo Não temos Deus disse o que? Não temos Deus disse o que? Não temos Sabe por que Deus está dizendo não temos? Porque Abrão está com medo de entrar em outra guerra E parece que estou pregando o retrato da vida de alguém aqui Que tu já está com medo Como é que vai saber como é que vai pagar o cartão no próximo mês? O aluguel no próximo mês? Você já está saindo de uma guerra com medo de entrar em outra Só que Deus está dizendo Eu cuidei de ti Ano passado Eu cuidei de ti Até hoje E até o ano acabar A minha mão nunca vai se afastar dessa igreja e da tua vida Pega na mão de alguém e diga assim O mesmo Deus que curta de ti Matais Cura de ti hoje E vai curta de ti eternamente Quem tem isso? Fica de pé, meu filho Fica de pé Deus falou disso Se não tem, mas continua Se não tem, mas Abraão Eu sou o teu escuto Eu sou o que, Fábio? Eu escuto Eu sou o que, Fábio? Escuto Olha pra mim Escuto é a ferramenta de ataque ou de defesa? Se aceitem para os meus pacientes Só o Fábio na Guerra comigo agora O escuto é a ferramenta de ataque ou de defesa? De quê? Escuto ele vai atrás ou na frente? Então Deus está dizendo o que, Fábio? Abraão Eu estou na sua frente E tudo que vier diante de ti Não vai te acertar Te atingir Por quê? O mal pode até vir Mas o escuto profeio está diante da tua vida O seu salveio diz assim Ele é o seu escuto Ele é o seu escuto Vai falar mal de ti Vai levantar camanha Vai botar dedos Vai não vai atingir a tua vida Vai botar dedos 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 Obrigado.